Nesse vídeo nós vamos evoluir do Sonic mais fraco para o Sonic mais forte do mundo do GTA V Ele vai ser super lento enquanto bebê e até que ele vai se transformar em algo super incrível e super poderoso Então fica no vídeo até o final pra você conferir quais vão ser os super poderes desse nosso grande herói Sonic O bebê Sonic está super lento e muito fraco em cima do maior prédio da cidade Eu não entendi absolutamente nada, ele está em cima do Maze Bank com duas motos O que isso significa? Eu não estou entendendo absolutamente nada, eu só sei que, olha só, como que ele está em câmera lenta, tadinho Isso é bem complicado Até porque o super poder do Sonic é ser super rápido, então nem nisso ele está sendo bom Tá, deixa eu dar uma investigada nessas motos pra ver se a gente conhece... Caramba, chegou um maluco aqui, quem é você? Ah, eu sou como o gênio da lâmpada mágica, eu vou resolver o seu problema, garoto Será que ele vai realmente resolver o problema do bebê Sonic? O que será que ele quer que a gente faça? Parece que ele vai subir na moto Olha, bebê Sonic, vamos, suba na moto vermelha e me siga que eu tenho uma experiência sensacional pra você Que loucura, vamos atrás desse maluco aqui Nossa, que loucura Ele consegue voar com a moto, deixa eu ver Eu também consigo, eu também consigo Ai, caramba, cadê ele? Nossa, tadinho do bebê, parece que ele se machucou Caramba, o bebê Sonic realmente está machucado no chão O Sonic chegou Ai, bebê Sonic, você está muito lento mesmo, parece um caramujo, lento Sai daqui, eu vou destacar uma poção de adrenalina, mas primeiro você vai ter que vencer uma corrida de moto comigo Ai, legal, tá, eu aceito o desafio, vamos lá então, Sonic, eu quero ganhar essa corrida de moto Vamos, bebê, eu tenho certeza que o bebê vai ter que vencer essa corrida Vai ser até onde essa corrida será, hein? Será que vai ser até lá no pier? Eu acho que normalmente é É, até o pier vai ser essa corrida, bebê Em 3, 2, 1 Eita, bela Galera, eu quero todo mundo comentando aí embaixo Quem vocês acham que vai vencer essa corrida Se é o Sonic adulto ou se é o bebê Sonic Eu estou torcendo para o nosso bebezinho Uou, vai, bebê Uhul, legal Eu adoro essas corridas por aqui Tá, eu já sei o que o bebê pode fazer Ele pode usar o seu super nitro Em 3, 2, 1 Vai Uou Volte aqui Eu quero ver esse Sonic adulto barrar o nosso incrível bebê a jato Apesar dele ser devagar nas curvas, ele é muito rápido nas retas Easy Tá, galera, estamos quase vencendo Legal, aqui Uou Yes Vambora, vambora Uhul Biloteteia Ah Tá, eu acho que ele venceu Ah, bebê, você é muito rápido Eu duvidei dos seus poderes Mas você mereceu Eu vou te entregar o mega poder da velocidade Caramba O Sonic adulto tá fazendo Ele tá fazendo uma magia em mim Olha isso Eita, prela Uou, 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 uou Uou, 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 uou Nossa, olha que legal Nós já conseguimos nos transformar no Sonic Nossa, que legal E agora o Sonic, ele tá bem mais rápido do que antes Ele tava super lento Então, legal Conseguimos o primeiro passo da nossa super jornada De transformar o bebê Sonic em um pouquinho mais forte Agora, bora pra próxima etapa Vamos ver o que o Sonic adulto tem a nos proporcionar Tá bom Sonic adulto, o que eu posso fazer agora pra ficar ainda mais forte? Agora eu não sei A minha missão é a primeira missão Você vai ter que encontrar agora um grandalhão chamado Shadow Ele pode te ajudar É, tá, parece que agora a gente vai ter que ir atrás do Shadow É, eu sou o Shadow Eu não sou legal Eu sou demais Eu não sou irado Eu sou super irado E eu vou limpar o meu carro É, eu já vi que o Shadow gosta muito dele mesmo Bora ver se ele vai conseguir ajudar a gente O Sonic chegou ali Será que o Shadow vai conseguir ajudar ele a melhorar a velocidade? O que ele tá fazendo? Ah, eu Ah, o espaço-tempo acabou de engolir meu carro Senhor Sonic, o que você está fazendo aqui? Caramba, oi Shadow Eu preciso da sua ajuda para ficar mais rápido Ah, com certeza Eu não dou ajuda Eu sou a super ajuda Eu que te dou um empurrãozinho Legal, até que o Shadow é gente boa, galera Eu curti muito esse Shadow Ele tem o selo de verificação Tá, agora Vamos ver o que ele vai propor para a gente De desafio Para a gente poder evoluir o nosso querido Sonic Olha, senhor Sonic Eu tenho uma mega missão Mais difícil de todas Onde você vai ter que abrir toda a hidrelétrica Para você entrar dentro do choque Caramba Ele vai querer que nós descolamos E conectarmos os seis choques elétricos da usina hidrelétrica Tá, então bora lá Bora ver o que vai rolar nessa missão do Shadow Chegamos aqui na usina hidrelétrica E agora o Shadow vai falar o que a gente vai ter que fazer Você terá a incrível missão De acabar com os gases venenosos aqui da hidrelétrica Mas para isso você tem apenas Apenas um minuto Não sei se você é capaz Caramba Tá, quando que começa? Pode fazer a contagem 3, 2, 1, começa, seu merdo Vai, vai, vai Pode, 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 pode Cuidado, oi Legal Um já foi, legal, oi, legal Agora eu preciso do próximo Cadê, 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 cadê Aqui, aqui, aqui Mais um, mais um Dois, legal Cadê, cadê mais gás, mais gás Aqui, aqui, aqui Tem mais um aqui Ótimo, 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 ótimo Esporte, espote Foi, 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 foi Aqui também tem mais um Aqui, legal, legal, legal Vai, mais um Yes Nossa, até que é divertida essa brincadeira Aqui, legal Agora, tá, o Sonic vai precisar explodir mais algum Será ou já foi? Falta mais um Vai, 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 vai Foi Yes O Sonic conseguiu a próxima missão E agora ele vai evoluir Agora eu virei o Super Sonic Que sou o Super Potente Super Poderoso Eu sou o Sonic Eu sou o Sorridente Contente e Contente Yeah Galera, olha só Agora o Sonic Ele tá realmente super veloz Super rápido E super incrível E ele destrói absolutamente tudo Que ele vai por perto Olha só Vamos tentar destruir um carro Aqui nessa parada Uou, olha Ele tem super pulo também Que divertido Toma Legal Tchau Tchau Tchau